Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do CWB MusicCast. Hoje eu tenho o grande privilégio e a honra de receber aqui nos estúdios Tia Garotos. Eba! Tamo aí, né? Luiz Cláudio, Cris, Guilherme, daqui a pouco chega o Léo pra completar o time. E o Marquinho tá de folga hoje. O Marquinho tá de folga, tá? Fez um procedimento lá e tá dando uma descansada pra não ficar pior, negrinho. Diz que o galo quando fica meio rico começa a ficar já, dá umas descansadas e tal, né? E aí, Marquinho, velho. Bom, gurizada, primeiro eu quero dizer que é uma honra, um privilégio receber vocês aqui. A gente bater um papo, poder falar um pouco da nossa música do Sul, né? Sempre bom fortalecer o nosso segmento, o nosso Sulzão aqui. Mas também contar um pouco da história de vocês. Uma história extremamente rica, musicalmente falando. Uma história rica também em termos de tudo que vocês contribuíram pra música. O Luiz Cláudio tem passagens aí significativas em outros projetos, em outras participações. E os meninos, e olha o paralelo disso. Você tá há quantos anos aí na música, Luiz? Bom, Marcio, obrigado primeiro pelo convite, pra participar aqui. Nós ficamos muito felizes de poder estar aqui. Daqui a pouquinho tá chegando o Léo aí também, meu parceiro de 28 anos de história. Eu, cara, eu tô com 56 anos, eu comecei com 12, então são 44 anos de estrada. 44 anos de estrada, fazendo trabalho. Claro que profissionalmente eu já tinha uns 26, 27, quando eu gravei meu primeiro disco, né? Mas eu sempre tive um ouvido, sempre toquei, tive outra profissão, fui policial militar durante 10 anos. Mas a música sempre teve comigo já há 44 anos. Então a gente tá falando de um intérprete hoje, o cara que conduz aí vocalmente, o Tia Garoto, de 44 anos de estrada. 44 anos de estrada. E um gaiteiro de quantos anos de estrada? Ah, de estrada? É, de profissional. Ah, de profissional faz uns 6 anos. Olha que diferença, que legal, hein? Mas ele já vem com uma bagagem espiritual, esses meninos aí já chegam metendo palma. A idade não significa nada, né? E você veja que é legal esse encontro de gerações, no meio disso tem o Cris e a galera toda que com certeza contribui muito. Mas assim, você sair de uma geração, que a sua geração é completamente diferente da dele, e poder entregar isso como um baita show, que é o show do Tia Garotos hoje. Isso é muito legal. Acho que isso é muito importante, sabe, Márcio? Essa mistura, né? E o fato dos meninos, a gente tá escolhendo a ideia dos meninos pra virem, e pra dar segmento realmente ao trabalho que a gente faz, né? Essa bandeira que a gente cravou lá em 95, e assumimos ela, colocamos no peito, e aí a gurizada tá levando. Então a gente traz, procura trazer gente que tenha a música no coração, que tenha a música na veia, que é o caso do Gui, que é o caso do Beck que tá agora, do Bruno, do Cris, né? Os caras que vêm já com aquela, já com a formação Tia Garotos, assim, digamos, né? Que legal. Então o pessoal já vem pra dar segmento, é muito legal a gente poder ver, né? Tá cantando do meu lado, é a idade do meu filho mais novo, eu me sinto feliz. Às vezes eu fico olhando ele cantar, e acho isso que tu falou vem à tona, assim, né? É muito legal, é emocionante até. Você acaba se vendo também nele, né? Isso, até porque às vezes eu acho que ele é meu filho, né? Mas eu me vejo muito nele, eu realmente me vejo muito nele, e Márcio, o Cris tá aí, meu parceiro. Cris tá há quantos anos aí no Tia Garotos? No Tia Garotos vai fazer seis anos agora em dezembro, dia 17 de dezembro. Você veio de qual projeto antes? Ah, eu comecei faz 23 anos que eu tô, assim, profissionalmente, né? Na música, na música. Né? Que larguei tudo lá e tal. Dali pra trás eu toquei muito tempo no Os Garotos de Ouro, né? Na época com o Luiz, na GDO, que era do Projeto Uerto também, e antes do Chamamento, mais quatro anos lá e tal, né? Que até daqui de Curitiba ali, né? Aí teve várias outras bandas também, mas quando firmou foi em 2003, com o Chamamento, né? Mas só de ter passado nos Garotos de Ouro foi uma escola que, Deus o livre, né, cara? Nossa, a escola ali é... Ali é forte, né? Muito forte. Vamos falar um pouquinho dessa escola. E você tá há quanto tempo aí no Tia Garotos? Eu, agora, mês passado, fez um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio de Tia Garotos, né? Mas, graças a Deus, Deus me abençoou bastante quando eu recebi o convite do Luiz, do Marquinhos... Como que aconteceu esse convite? Olha, eu fazia parte antes do Grupo Manotasso, né? Sim. E nós tava numa jornada de... nós fizemos uns 30 dias lá pro Mato Grosso, né? Até, se eu não me engano, foi em... é, meado de março ali. E aí, a gente tava lá e aí eu lembro até hoje, esse lance nunca vai se apagar da minha memória, em que até... eu tava numa grutinha, num lugar que a gente parou, e aí eu recebi uma ligação do meu pai. E ele falou, ó, abre o WhatsApp que tem um recado pra ti. E eu... nunca me fala assim, né? Eu falei... E eu olhei a foto de perfil, assim, era o do Marquinhos. E eu... bah! Sabe aí, né? Eu tremi porque nunca tinha conversado com o Marquinhos. Nunca tinha conversado com o Marquinhos. Posteriormente, o Luiz veio falar comigo também. Mas até esse instante, o que o Marquinhos representava pra você, musicalmente falando? Nossa! É uma referência gigantesca, né? Se inspirou nele pra aprender gaite e tal. Sim, sim. Olha, existem no nosso meio muitos gaiteiros virtuosos, que hoje, enfim, tocam, né? Tão ainda ativa, mas pra mim o Marquinhos é algo... ele é uma figura icônica. Fora da curva, com certeza. É uma figura icônica no meio do nosso meio. Não tem, não tem, né? Em todos os estilos, em todos os estilos. Sim, sim. Marquinhos, nossa! Então, pra mim, foi uma referência muito grande, né? Aí tu abriu o WhatsApp e tava lá a mensagem. Tava lá, foto do perfil do Marquinhos. Aí eu falei, poxa, cara. Aí tremi, né? Eu tremi na hora. E aí a gente foi conversando, foi amadurecendo a ideia e, graças a Deus, deu tudo certo. E hoje eu tô no meio dos meus ídolos, né? Que legal. Pô, muito bacana você se inspirar no cara e hoje poder trabalhar ao lado dele, né? Acho que não tem uma coisa maior, um sentimento mais gratificante de que tu ter os teus ídolos e daqui a um tempo você tá junto com eles, no meio deles. E como quando você foi tocar o primeiro baile com eles, você sentiu a pressão? Poxa, é, cara, olha, eu sou muito, desde cedo eu comecei tocando e, bom, eu sou afilhado do Gildinho dos Monarcas, né? Bem, tá mal de padrinho, olha. Aí o Gildinho sempre me instruindo e tal, só que, cara, é diferente. O primeiro baile que eu toquei, foi lá numa cidade do interior do Paraná, com o Tia Garotos. Primeiro baile que eu toquei, o coração, ele faltava sair do peito, né? Porque tá louco, né, cara? Tá no meio de profissionais, de ídolos da música, não tem algo que dimensione isso. Que legal. Muito bacana ver essa renovação. É. E é uma renovação que vem inspirada por algo que vocês construíram com muito suor, né, Luiz Claudio? É, tu sabe que a questão do Gui, eu tinha visto já o trabalho dele, porque eu conheço muito bem, conheço o Marcelinho, conheço o pessoal lá do grupo. E eu tinha visto, tinha visto, mas olha que pior aí, cara, cantando bem, cantando bonito, assim, né? E aí, mas passou, gente, até tinha um pessoal ali tocando com a gente, tava fluindo. E daí vai daqui, vai daí, no dia, a gente procurando, até o Marquinhos tinha marcado um teste com outro rapaz. Outro rapaz, não lembro de onde é, um guri muito bom também de gato, assim, e ele, nós sentados ali na frente do ônibus e conversando. E aí, conversamos com o Rico, né, o querido Rico Vastera, que já nos deixou, né? Daí o Marquinhos chamou, ele disse assim, aí o Rico, eu tava ali, eu tava conversando com o Rico no Viva a Voz, ele disse, ó, cara, tem o Guilherme lá do, né, que tá lá no Mano Otácio e tal, tá querendo sair de lá e tal. E aí, e aí, mas eu não, né, daí o Marquinhos chega e mostra assim, ó, cara, aí diz ele, vamos ver esse Guilherme, vamos ver, né, de o cara. Chama esse menino, que esse menino tem a nossa, tem o nosso... Ó, chegou o Léo, chega aí, Léo, chega aí. Chegou o Leonardo, o Bruni. Vem, Léo, vem, seja bem-vindo aí. Se aproxiga, se aproxiga. Grande, Léo. E aí, rapaz, aí, daí eu digo, o cara, então vamos conversar com esse menino, que se ele quiser vir, esse cara tem a pegada do Tia Garotos e tem o futuro. Então, ou seja, existia o interesse de já trazer alguém? Alguém, nós távamos procurando alguém. Procurando alguém? Nós dois sentados lá, conversando sobre isso, eu e o Marquinhos. Vamos trazer, e tava fulano, barra, fulano. Ah, não, não é legal por isso, a gente queria também um cara novo. E precisávamos de alguém que cantasse, pra poder, ah, quando o Luiz não puder... Dá um suporte ali também. A gente precisava disso, e o Gui já, eu tive que faltar, e o Gui foi lá e... E segurou. E segurou. Que legal. Então, aí, cara, esse menino tem futuro, né? Já tinha, assim, aí... Vamos procurar homem, aí o Rico mandou o contato, aí já começamos a conversar. E vai, e não vem, e não sei o que, porque não sei o que, não sei o que, eu digo, ah, vamos fazer uma proposta assim, assim, pra ele que ele vai aceitar. Aí mandou uma proposta, e ele veio, que é de crescer, né? Acho que é muito importante isso. Ele veio pra cá, pra ir mostrando o trabalho gradativamente, ele se dispôs a isso, foi muito importante. Então, é o que eu te falei antes, a gente tem, a gente procura pessoas com perfil legal. Assim é o mesmo, o perfil do Cris, assim é o perfil do Bruno, que já tá há sete, oito anos, né, Léo? E assim, o perfil do Beck entrou agora pra ajudar o Saguinho. Então, a gente demora pra achar as pessoas, porque a gente busca isso. Alguém que trabalha dentro do nosso perfil, né, Léo? E somos chatos. É. Somos chatos. Né, Cris? Deixa eu pegar o... Pode aproximar um pouquinho, mas... Falar um pouquinho. Ô, Léo, você também tá... é um dos pioneiros aí, né? Sou, sou um dos guerreiros aí, desde a primeira leva. Tá quantos anos aí você tá à frente? Vinte e oito anos. Começou lá e tá até hoje. Na verdade, eu fui dos originais, né, lá da primeira formação, eu fui o último a entrar. Ah, o último. Vou chegar mais perto. Último. Tá bom? Melhorou? Eu fui o último a entrar. Seis meses depois que o Luiz, o Marquinhos, o Sandro, o Fernandinho, o Saguinho e o Néas formaram a banda, eu entrei. Tu já contou a história que era o Johnny, o primeiro baixista? Não, não, não. Não, ainda não? É, que daí... Eu vi essa história no outro podcast que tu contou lá, que tu até tinha, acho que, interesse de ser baixista? Não, eles... Ó, Luiz, porque eu sou... Eu sou baixista, né, cara? Eu sou baixista. Não, mas daí é o seguinte, daí quando me ligaram, eu disse, ó, Luiz, inclusive nós... Aí tu canta e tu é baixista? Eu digo, não, não. Do lado homem. Eu sou cantor, né, cara? Sou cantor. Não, mas não tinha baixista. Ah, não tinha. Aí nós somos os caras, mas eu tenho o Johnny pra levar pra você. E o Johnny tocava nos campeiros, era a guitarrista dos campeiros junto com o Luiz, né? Ah, entendi. Veio pro Tia Garoto também. Aí ele improvisou no contrabaixo, né? Porque o guitarrista do Tia Garoto era o Sandro na época, né? Aí o Johnny veio e tal, ele não se adaptou direito, né? Ele não se adaptou, ele não quis. Na verdade, depois ele mesmo, fala, meu esquema é guitarra e tal. E aí na época, em 96, início de 96, eu já fazia parte do grupo Renascença, junto com o Canudo e com o Bakudo, a gente tinha já um certo nome na estrada, porque a gente gravou coisas que fizeram sucesso na época, inclusive aquela música Deixão Batido, que é dentro da gauchada, é um hino até hoje. Sim, sim, conheço. Então a gente já tinha uma história ali, eu acho que eu já conhecia o Luiz uma vez, que a gente se encontrou com os Campeiros e o Renascença, eu tinha viajado no final de semana com os Garotos de Ouro, então eu já tinha amizade com o Sandro e com o Marquinhos. E foi quando então o Johnny não tava mais surfando como baixista do Tia Garoto, eles me procuraram, porque na época o Renascença tava meio que fechando as portas ali e tal. Aí me procuraram e eu aceitei, né? Eu tinha umas propostas de outros, pra ir pra outros lados, né? Mas eu também, assim como o Luiz falou, que aqui quem vem aposta num futuro, num crescimento, eu também. Achei que era mais conveniente eu ir morar em Porto Alegre, que era uma capital, que era o centro das bandas e dos artistas da gauchada, né? Pra aprender muito com o Luiz, com o Marquinhos, com o Sandro, que são grandes músicos, né? Que poderiam me ajudar bastante na minha carreira. Era um piá, né? Um piá de p***, né? Mas certamente você fez a escolha certa, né? Vinte e oito anos depois, você tá aqui pra hoje tocar aqui em Curitiba e contar um pouco dessa história. E Curitiba foi o primeiro lugar que eu toquei um baile na minha vida. É mesmo? Com treze anos de idade, eu vim com o Grupo Sinfonia Pampiana pra cá. Você lembra onde foi? Claro, me lembro, final de semana inteiro. Era três bailes que nós íamos tocar aqui. O primeiro foi na Sociedade Batel. Sociedade Batel. Sociedade Batel. O segundo, daí o sábado e o domingo, na sexta-feira foi na Sociedade Batel. Se eu não sei, existe ainda a Sociedade Batel aqui? Acho que não, não lembro. Até os meninos da rádio sabem ali, se não, né? Não existe mais, né? Mas tinha uns bailão gaúcho ali. Eu toquei ali o primeiro final de semana, cara. Chegou no final do baile e tinha bolha de sangue, assim, nos meus dedos. Isso era com qual? Com o Grupo Sinfonia Pampiana, que foi o meu primeiro grupo. Primeiro projeto. Isso, é. Aí depois toquei que tinha o bailão. Nós matamos o Léo também, na primeira do Tchegar. O Léo era mais parado e nós subindo o chão. Bem louco e tal. Tchegar outros eram no coragem, né? Tinha que tocar bem e dançar e pular. E eu acostumado a uma banda mais trancão, mais pé no chão, né? Meu Deus, quase morri. Que legal. E aí o segundo e terceiro baile aqui em Curitiba foi no bailão do Gaúcho Catarina, cara. Que eu não me lembro o nome do bailão certinho, mas era no Iguap 2, lá no Auer, se não me engano. Esse eu não tinha oportunidade de conhecer. Era ali, era bem... Era furabuxo, né? Mas aí... Então... E hoje moro aqui em Curitiba, já faz 11 anos, né? Tava falando isso, Cláudio. Como Curitiba tem uma influência indireta no Tchegar outros, né, cara? Com certeza. Os integrantes, as participações, as coisas que acontecem. E não só no Tchegar outros, várias bandas. Sim, sem dúvida. As bandas tocam muito aqui em Curitiba. Sempre foi, né? E hoje em Curitiba, a gente tá até comentando esses tempos, porque Curitiba, das capitais do sul, é o lugar que mais tem baile gaúcho. Muito mais que o Porto Alegre. Inclusive, quero aproveitar o gancho, os pessoal da Rádio Clube FM tá aqui, fizeram uma entrevista aqui enquanto você não tava. Quero, sobretudo, parabenizar essa rádio, porque a gente tem aqui, sei lá, mais de dez rádios em Curitiba, mas é a única rádio que valoriza de verdade a música do sul. Verdade. Então, assim, se você quer ouvir um Tchegar outros, ou uma banda lá de Porto Alegre, ou um projeto aqui de Santa Catarina, como, sei lá, um sorriso lindo, você só vai conseguir de verdade ouvir na clube. E isso eles fazem de uma forma genuína, porque realmente querem valorizar a música do sul. E hoje a rádio, ela tá desprestigiada, né? Parece que perdeu o valor, mas o rádio é muito importante pro artista e é o meio de comunicação, assim, que eu, particularmente, respeito muito, né? Então, quero parabenizar os meninos aí pelos projetos. Obrigado por estar aqui também junto. E nesse show que estamos fazendo hoje aí, os homens estão com nós lá. Então, se der bom, o mérito é deles. Mas se der ruim também, divulgaram o porro. Cara, na época tinha o Palito, né, cara? O Palito... Tinha, tinha. Era o cara da música Gocha, o Cavalo também, o Cavalo. Era uma época assim... O Yujo. O Yujo também. E não é de hoje que a clube vem, a parceira do sul aqui, né? Sim, já era parceira da gente. Até tinha o esquema do Palito, né? Eram os parceiros. O que é lá em Curitiba? É o esquema do Palito, lá. É uma parceria. Ele promovia, né? Ele promovia o esquema do Palito. Sim, sim. Não, o homem era forte. Mas agora acho que está uma gestão nova ali, né? Reformulou tudo ali, o esquema ali. E esse pessoal que está... O menino que é o diretor comercial lá, como é o nome dele? Léo. Um abraço, Léo. Inclusive, ele vai vir aqui falar de um projeto dele. Ele é gaúcho, né? De Porto Alegre, se não me engano. Murilo. Murilo, diretor comercial é o Murilo, né? Ele é gaúcho, bicho velho. Então, é da Lida do Sul aqui mesmo. Então, é um cara que valoriza e tal. E está sendo super parceira com a gente. Mas voltando aqui aos causos, um pouco antes de chegar, a gente estava falando também em relação à história que a música, que o Tia Garotos contribuiu muito para essa história, que na verdade, basicamente, não podemos falar dessa história da música do Sul sem falar do Garotos de Ouro. que tanto o Cris como o Luiz Cláudio esteve por lá. Você provavelmente teve uma relação muito próxima também. Graças aos Garotos de Ouro que eu estou no Tia Garotos, porque foi no final de semana que eu viajei fazendo o teste com eles que eu conheci o Sandro e o Marquinhos. Olha aí. E o Fernandinho. Eu queria saber de vocês o que representa para vocês, tanto o Garotos de Ouro quanto o Ivoneiro Machado, para a nossa música do Sul aqui. Cara, de minha parte, sabe que eu sempre fui muito fã dos Garotos de Ouro. Proxima um pouquinho mais o microfone. Sempre fui muito fã dos Garotos de Ouro. Eu tive como... Tive para ir para os garotos, assim, para tocar contrabaixo, uma época lá, bem no início. Eu sempre fui muito fã por causa... O quê? Eu era fã de mirins. Aí, depois, serranos que despontaram ali com o Zé Cláudio Machado. E, claro, os monarcas, né? Mas, assim, chegou o Garotos com aquela batida diferente, né? Aquela coisa diferente. Então, para mim, que era um guri na época, o Garotos de Ouro, se apresentava isso. E aí, o Ayrton tocando gaita no baile, era um jeito muito massa de tocar gaita, de ver um cara tocando gaita. Então, para mim, é uma escola, representa muito, e representou poder depois fazer parte disso, né? Fazer parte dessa história. Você entrou no Garotos? Eu entrei e fiquei cinco anos nos Garotos. Cinco anos. Que época foi isso? Foi de 2010 a 2015. Lá eu gravei o Leque Leque, que foi um sucesso na época que eu estava ali, né? E aí, depois, eu saí fora. Eu já não queria mais viajar, né? Daí, fiquei com o meu projeto, que era Luiz Cláudio e Baita Baile. E aí, depois, os meninos me convidaram para retomar a casa, para voltar para a minha casa. E aí, voltei já faz cinco anos. Não lembro, foi de 2018, né? Foi, é. E esse teu... Na época que você estava com o teu projeto, estava indo bem também, né? Eu vi que você tocava bastante e tal, né? Tinha, tocava, tocava. Mas, assim, sabe que... O grito chamando a gente para vir somar de novo, era o momento que precisavam de mim, de verdade. E a Tia Garoto precisava de mim. Era uma coisa minha também. Eu sonhei tudo isso. Sim. Junto com eles. Sim, sim. Porque o pessoal... A Tia Garoto subiu rápido, nós passamos trabalho, cara. Não foi fácil. Foi fácil. Foi muito não. Quando muitos tinham sim direto, nós tínhamos não. E nós sempre foi... Nós nunca tivemos um projeto que... Aprovamos um projeto, ninguém quis, porque era federal na época. Na época, ninguém quis levar a gente. E as outras bandas botavam o projeto e ganhavam, cara. E nós só nasceu assim, só no... Então, foi pelhado. Fora os boicotes, né? Fora os boicotes. Fora os boicotes. Então, assim... E a gente passou por cima de tudo, cara. Então, nós sonhamos isso junto. A gente sonhou, a gente sabia que a gente ia chegar onde chegou. A gente sempre soube desde o início. Não era nem querer ser soberbo, nada. Mas a gente sabia para onde a gente estava indo, da onde a gente vinha, que isso é muito importante, né? Não posso esquecer de onde tu veio. Então, chega o momento. Aí nós estávamos com o projeto Origens, que a gente estava fazendo com a turma velha e tal. Renovamos a nossa relação, fortalecemos. E aí veio o convite para voltar a integrar o Tia Garoto, sim, na formação atual. E aí voltei. Voltei com muito prazer, muito carinho. Fiquei muito feliz dos meninos me convidarem. E estamos aí, né? Que legal. Graças a Deus, vivendo um momento maravilhoso do Tia Garotos mais uma vez. Graças a Deus. Assim como o Luiz Claudio tem uma importância gigante, tanto no Garotos como principalmente no Tia Garotos, a gente não pode deixar de falar do Sandrinho. Não. E eu sou fã demais desse cara, porque assim, é um artista, para mim, do Sul, que é um dos mais completos que eu já conheci, musicalmente falando. é instrumentista, é cantor, é um saci no palco, é o bicho velho, não é fraco. E tiveram um grande sucesso, que aconteceram também no período que o Sandro estava ali. Hoje, como é a relação do Tia Garotos com o Sandro? Existe relação? Não existe? São projetos completamente afastados? Como que é? São diferentes. Projetos diferentes. Ele está com a vida dele, com a carreira dele lá, fez opção ali, depois da novela, Avenida Brasil ali, Foi um regaço, né? Foi. Ali foi um momento bem bacana do Tia Garotos, a história do nível, do nacional, de ir para o Brasil, participar de novela, foi uma coisa muito top. Mas ele teve um problema particular lá, teve umas coisinhas que ele teve, que afastaram ele da estrada, sabe? E a partir dali, então, a gente tem, a gente tem um relacionamento, porque aqui nunca a gente vai conseguir se separar integralmente, porque nós temos uma história, tem um legado todo que foi todo mundo que conseguiu junto. Cada um tem a sua contribuição. Cada um tem a sua contribuição. Mas hoje, claro, ele vive a história dele, ele tem a banda dele, ele tem a carreira dele, e o Tia Garotos está aqui trabalhando da mesma forma, Sim, sim. Da mesma forma. Agora, inclusive o pessoal que estava falando da rádio fizeram 25 shows o mês passado. Exato. Parece que depois da pandemia ali, não sei, cara, a galera ficou com essa... A gente não faz mais, né, Léo? Porque a gente realmente, a gente adotou um sistema assim de, a gente só vai se vale a pena. A gente só vai tocar para quem realmente quer o Tia Garotos, nos lugares onde, porque a gente não está mais aí para ir fazer nome, em lugar nenhum, para ir... Bater cabeça, né? Não precisamos disso, graças a Deus. Porque no mercado, assim, do baile, tem muito... Tem coisas boas, mas tem muita aventura, né? E às vezes tu cai nas mãos erradas, de gente que não sabe promover, ou dos caras que querem te passar a perna, enfim, tem toda essa história. E a pandemia, eu acho que foi uma... Foi um momento que nos ensinou que não, peraí, a gente não, graças a Deus, a gente não morreu, não passou fome, né? Durante dois anos parado. Então, se a gente for para sair de casa, para a gente sair de casa, para valer a pena, para valorizarem o nome do Tia Garotos, para a gente poder chegar no lugar e fazer o trabalho que a gente gosta de fazer, com qualidade, né, Luiz? Então, acho que esse aí foi o grande... Tem que ser algo que faça sentido. Exatamente. Para todo mundo. Exatamente. Já falando disso, dessa questão do posicionamento que o Tia Garotos tem hoje, é muito legal ver que o Tia Garotos, ele conseguiu sair também do esquema... Lógico, isso também tem a ver com o lance da música, acredito que a proporção que a música tomou na novela e tudo mais, mas o Tia Garotos hoje, ele não é um produto de baile, né? A gente vê que faz show de prefeitura, show de feira, evento corporativo aqui, hoje, não sei que dia que vai parar, mas inúmeros shows já no Santa Marta, que é uma casa sertaneja. Sim, vários outros pubs assim do estilo. De outros, né, e são poucos, os grupos até estavam falando com o William, que valorizando esse movimento que a gente está fazendo, de trazer as bandas e os grupos, fiz ali, eu acho que o Tielo Quedo, o Portal, vocês, mas também é difícil para a gente, por exemplo, pegar um produto muito regional lá, e querer trazer aqui para a Curitiba, que não tem, especialmente nessa casa, que não tem esse hábito. Já com o Tia Garotos, a gente não tem esse problema, né? Seja tanto fazer no, sei lá, no Atenas ali, que é um bailão clássico, e você consegue trabalhar também o Santa Marta, que é um outro público completamente diferente. E o mais legal de tudo isso, e aí eu quero que vocês também falem um pouco sobre isso, é que o show que vocês fazem no Atenas é o mesmo show que vocês fazem aqui. Exatamente. Então, ou seja, o produto, ele é qualificado em qualquer lugar. A história é muito grande, cara. Exatamente. E a construção dessa, dessa, desse, dessa apresentação do formato hoje, tem alguém que dirige musicalmente, fala assim, não, vai ser assim, ou é um pouquinho, cada um vai dando a opinião, e o povo, como é que é? A gente vai tocando o nosso repertório, encaixando com, já, já, até pela experiência de baile, né, de todos nós, o Marquinhos, o Gaiteiro puxa, hoje vai ser o Gui que vai estar ali, o Gui que vai puxar, mas é tudo dentro de um repertório, e já está encaixado, a gente já sabe o que, o que combina com o que, a gente já tem uns, uns medlezinhos preparados, preparados não, eles, eles se prepararam, foram acontecendo, Então é automático, né, então é automático, a gente, todo mundo se ajuda no palco, né, porque assim, tem aquela, aquela história do, bah, no baile, quando a sala está vazia, é porque aquela música ali, aquele ritmo não agradou, daí a gente pega, tenta achar uma música, que traga o povo para a sala, porque quando o povo está dançando, é porque está agradando, né. E você sabe que ali, especificamente no Santa Marta, é, não, a gente não tem o hábito de, como eu disse, você não tem o hábito de fazer, é, projetos e bandas, que não sejam sertanejo, vocês são raros ali, né, e assim, todas as, as vezes que vocês participaram ali, a gente teve, só feedback muito positivo, assim, desse ponto de vista, assim, de gostar da questão da musicalidade, da, da energia que vocês conseguem colocar no palco, e faz com que realmente a pessoa que esteja ali, esteja realmente se divertindo, então isso, eu, com certeza, a empresa não é mérito só dele, 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 é o grupo, é um conjunto, isso faz toda a diferença, hoje, é, vocês entendem que, o momento que vocês estão vivendo, é, ele é baseado, também no passado, no presente, já uma construção do futuro, ou ele ainda traz muita coisa do passado, e vocês dependem dessa história do passado, qualquer avalião que vocês fazem? Cara, o que que eu vou dizer, Luiz, eu acho que a gente tá, o nosso cerne é o nosso, é a nossa história, é o nosso passado. Todo artista depende do seu passado, é o que eu falei agora, a gente tem que saber de onde é que a gente veio, e a gente veio de uma coisa tão bonita, que hoje nós temos aí, crianças aí de seis anos cantando nossas músicas, que são filhos, são, tem até netos, de gente que na época, quando nós começamos, há 20 anos atrás, 28 anos atrás, imagina um cara que tinha 35 anos, sim, que teve um filho ali, na época, sei lá, de cinco, seis anos, hoje é avô, e muitos dos netos, eles já sabem as músicas do Chega Garota, eles já vão cantando, criançadinha que gosta, que curte o trabalho da gente, né? É que teve muita música, então já são três gerações, é, cara, foi muito disco, um atrás do outro, rodando, rodando, e sucesso, automaticamente não são nós, acho que qualquer, qualquer banda, depende muito do que fez, porque a gente, a gente construiu, todos dependem da sua base, com certeza, e até porque o Chega Garota, a nova hoje, cara, eles dependem do que? Da obra deles, da história, e a gente vai continuar escrevendo nossa história, talvez não exploda nunca mais uma música, talvez explodam mais dez, mas nós vamos continuar levando a nossa história, do nosso jeito, nos adaptando aos dias mais modernos também, mas sim, fazendo o nosso trabalho, e vai ficar, outros, eles vão ficar fazendo o mesmo trabalho da gente. Até porque, nós somos em quatro, aí, da primeira geração, nós somos os criadores disso tudo, então não tem como fugir do passado, o povo vai num show, num baile do Chega Garotos, pra escutar, eu tô voltando pra ficar, a vida que o velho mandou, o joelho chora, eles querem ouvir isso, e isso nos incentiva a ir atrás e compor coisa nova, né, só que não adianta, tu vai lá, o povo quer ouvir duas, três vezes, eu tô voltando pra ficar, cara. É terrível. A gente não consegue sair disso, não é que não consegue sair, a gente tem que fazer isso, porque senão é capaz de tu não agradar quem for lá. Foi tão importante que as pessoas querem ver ao vivo ali. A gente faz parte das vidas das pessoas de uma forma que às vezes até a gente não sabia. Não sabe. E com o tempo a gente vem descobrindo isso. A gente vive um momento em que tem se descoberto muito disso. Que legal. Quanto a gente foi importante na vida de muitas pessoas, e desculpa, e eles, claro, eu falo sempre assim, o público, esses nossos fãs são o nosso bem maior, né, mas o quanto a gente foi importante pra eles é o que nos faz felizes, sabe, de verdade. E é possível dentro de toda essa história tão rica vocês elegerem assim, uma música como a, talvez a mais importante ou a mais relevante? Vocês acham que é possível ou cada um tem uma opinião a respeito disso? O divisor de águas, eu acho que foi, pra mim, no meu entender, foi O Ajoelho e Chora, cara. O Ajoelho e Chora, né. O Ajoelho e Chora foi uma música que... Foi não, acho que é, né? É. Ela foi o que deu, pá, mostrou o Tia Garoto no Brasil inteiro, né? E eu tava presente nessa época aí. Você tava? Sim. Não na banda, né? Eu vivi tudo nessa época, mas do lado é de baixo, né? Então, desde quando eles lançaram, eu tô voltando pra ficar, eu tava lá, né, olhando, aplaudindo, chorando, coisa e tal, né, até tem uma história, né, que eu não tinha dinheiro pra ir no baile, mas eu tava no baile, não tomava nenhuma água, né? Daí um dia eu tava no, no, lá no Shopping Clube, Jaraguá, eu tava com sete pilas no bolso, né, e eu ia nos piá, né, e naquela época era moda, essas coisas de camisa e tal, essas coisas, né, e eu enchendo o saco ali, né, daí o Luiz me olhou assim, né, pra baixo, né, e eu aqui, camisa, camisa, mas eu só tenho sete, né, acho que era doze, porque, aí foi daqui a pouco que ele falou pro piá lá, não, pode dar pro piá e tal, tá ligado? E eu nunca esqueci, o dia que a gente desconheceu o pensamento, eu contei pra ele, e eu vivi tudo isso aí, quando eles lançaram ali o, Razão e Coração e tal, quando lançaram a Ju, ele chora, eu caminhei, foi quatro quilômetros e pouco, quase cinco, pra ir comprar o CD, e voltei de novo, né, caminhando mais tudo isso, daí lá em São Bento do Sul, que eu sou daqui de São Bento, né, cara, o negócio foi, foi um negócio, meu Deus do céu, não, não, eu devo sete até, cinco, é, provavelmente o jogo de bagagem, é, mas não vai ser hoje, não tem, daí, enfim, eu vivi tudo isso aí, eu vi tudo, o que que representa pra você hoje, tocar com os caras e estar na proje, ser o Tia Garotos hoje? Ó, como eu disse uma vez, é, eu vivo um sonho que eu nunca sonhei, sabe, porque é, era algo inalcançável, né, eu nunca imaginei isso, e eu não sei porque aconteceu, mas veio vindo, né, tanto no Tia Garotos, como os, né, os detrás que eu passei ali, né, porque quando eu comecei com a música mesmo assim, pra valer, eu, eu, eu só queria tocar guitarra, tocar guitarra, ficava no quarto ali sentado ou no chão, ou no, que nós tínhamos beliche, né, ou ficava ali na encolhida assim na beliche, né, estudando de dia, daí de noite eu ia estudar teoria e tal, né, enfim, e era só o que eu queria, era só isso, né, daí eu conheci o tal do rock and roll, né, as músicas antigas de Bonitinho, né, dos garotos, do Sandrinho, dos mirinhos, das casinhas, então essas coisas, eu só queria aquilo, e não sei, as coisas foi vindo de um jeito que eu não sei explicar, aí tipo assim, tá aqui, é viver um sonho que eu nunca sonhei, porque cara, eu tava lá embaixo, olhava de, sabe, tu és o merecedor, aí ó, que legal, que legal, beijo, beijo.